Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, bruxão de volta aqui, episódio 3 da nossa saga do rumo ao bruxo, o time está com esta maneira aqui, já temos um spoiler aqui do grandiosíssimo Max, o episódio passado terminou com o update aqui do Charles né, a gente já tinha jogado essa partida do Max pra upar ele, vai tá neste episódio aqui, eu vi que tava ficando muito longo o episódio, então aqui nos próximos minutos eu vou tá com outra roupa, que é do episódio passado, mas que ficou nesse episódio, mas que era do passado, mas que ia ficar um episódio muito longo e pra não ficar longo ficou curto, pra ficar curto ficou nesse e ficando no outro tá nesse aqui, esse lance do Max, dito isso vai passar aqui pra vocês resumidamente como que a gente upou ele e eu vou tá rodando a roleta aqui pra ver qual posição que a gente melhora agora, restam 5 posições, goleiro, zagueiro esquerdo, zagueiro direito, MC direito e aqui lateral direito também, sem mais delongas, bora de roleta, não esquece de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, se esse vídeo bater 100 likes, eu vou tentar aumentar aqui a produção desses vídeos, a quantidade desses vídeos que vou ter por semana, beleza? Bora então bater 100 likes nesse vídeo aqui pra fortalecer o tramo. Bora de rolada aqui, algumas posições vagas ainda, bora que bora que bora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, meia armador, beleza, beleza, beleza. A gente vai upar aqui o nosso Firmino, que é um dos artilheiros do time, né? Ele é um dos artilheiros do time, 7 jogos, 7 gols, 4 assistências. Vamos lá, o chat vai dar o desafio, eu vou fazer o desafio e vou tentar upar ele. Decidido por unanimidade, por unanimidade, tá? E a gente vai ter que dar duas assistências com ele no mesmo jogo. Meu controle tá puxando. Ele que já deu 4 assistências em 7 jogos, vamos ter que dar duas assistências com o Firmino no mesmo jogo pra poder evoluir. E cara, evoluir o meio aqui é uma baita evolução, tá? Queria evoluir o zagueiro, mas já que a roleta não abençoou, né? Ou o goleiro. Bora lá então. Vamos lá, CR Marinho. CR Marinho! Vem com o Leno, Klossman, Ibanes, Raon, Rodri, Bruno Guimarães, Kovacic, Isaac, Rashford, Anderson, Talisca, a lenda do Baqueta. Bora, 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 duas assistências com o Firmino, hein? Não tá muito aberto. Olha lá, ai, 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 ai. Bateu pra fora, boa. Boa, Neverton. Pra baixo aqui, Neverton. Isso. Isso, nunca no Tom. Vai, Firmino. Tá, vai. Chuta daqui mesmo. Né? Vai que dá assistência, né? Hum... Amei. Amei o caralho. Bora, Jonatas. Bora, bora, bora. Só bora, só bora. Tocou. Bateu. Ele fez o gol. O que aconteceu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Vencemos a partida aqui, GG. E avançamos mais uma bandeirola. Vamos à oitava divisão. Tô com fogo no rabo agora, hein? Contra o Carvalho Futebol Clube, hein? Flacodimus, Akanji, Ake. Paquetá, Palinha, England. Nossa, o nome da mina é Inglaterra. E Wilson. Bora lá. Time mais humilde, né? Bora lá, duas assistências com o Firmino, hein? Vamos tentar a primeira já. Vai, Firmino. Não deu não, hein? E se a gente ganhar, a gente sobe de divisão também, né? Vai pra oitava. Vai, Lilo Cesar. Mais uma de FTA, mais uma. Mais uma, Firmino. Tem que ser nessas escadinhas, né? Pra dar assistência com ele. Boa, Rafael. Aqui. E Firmino. Vai, Cesar. Vai, Cesar. Complicado o jogo aqui. Se pau, vou ter que desistir da assistência com o Firmino. E não tá tranquilo nesse jogo. Ele paqueta. É nóis. Nossa, eu mexi muito bem. Eu pinto a silva. Ai, 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 ai. Caraca. Mexemos muito bem o Pintacilga. Aí é foda, né? É um dinheiro a casa, outro dinheiro casador, né? E o Paquetó, vai, Rafael. É falta pra eles. Aí moeu. Ai, sobrou Baquetá, bateu, vai goleiro Não, não vai não, não vai não Ok Ok, 1x0 pra ele Né Golzinho estranho, mas é o preço que se paga Por estar usando o time bronze É, não estamos arrumando nada aqui nessa partida Né Boa, 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 boa Vai Firmino, vai Firmino Bora, bora, bora Tá aqui, vai Firmino Vai Firmino Não pode perder, cara Não pode perder, cara Aqueci a assistência do Firmino ainda Olha o dog Olha a Inglaterra O que é isso, jogo O que é isso, jogo Meu Deus, cara Meu Deus O jogo tá na beta O jogo tá na beta, relaxa Relaxa, o jogo tá na beta Eita Tá liberada a porrada Vai, corre, corre, corre Vai Firmino Vai Firmino Seja nosso socorro Fin de jogo Aqui perdemos Aqui perdemos O time tá dentro da área Tá muito dentro do gol Meu time Gol do Orzic Ainda Tá aqui no meio o Neverton Virou Cesar Tá lá o Neverton Tá aqui embaixo Vai Charles Driblou esse e bateu Aqui é gol Vamos Bora, 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 bora Continência, hein Não? Tem continência? Tá bom Beleza E Charles Aqui Firmino Vai Cezinha Vai Cezinha Vamos Assistência do Firmino Assistência do Firmino Assistência do Firmino Vamos Pastor, linda Deixou o Firmino Linda bola, linda bola, linda bola, linda bola Tô aqui Mais uma Vai Firmino Vai Firmino Vai Lino Cesar Vai Lino Cesar Vamos Objetivo concluído Não bati nem uma foto com o Cezinha ainda Olha o Orzit como vem Ah Os caras veem o time bronze Quer correr reto também É foda, né? Beleza Provável jogo 3x1 pra gente E Objetivo concluído A diferença é que eu não posso forçar um passe Eu não posso Forçar um chute Não existe Boa Firmino Hashtick de assistência Vai, vai, vai Ai Vai, Rudiger Vai embora Ai Ah Eu achei que dava pra gente chegar nessa bola Eu jurava que a gente ia chegar nessa bola Safe Linda Deixou o Cezinha lá embaixo Boa Maciel E Neverton Linda bola Boa bola Lino Cesar Tem que respeitar O dono do joguinho O Deus do joguinho O dono de tudo Meu Deus Vai Lino Cesar Vai Lino Cesar Vai Firmino Pra consagrar Não deu certo fazer um gol com ele Mas conseguimos Vencemos E vamos o Palo Eilo Vamos o Palo Eilo E aqui também chegamos mais um Aqui não é Não é checkpoint, né? Se perder cai Bora Escolhido Pra chegar aqui no time Vai ser o Max Olha que sorrisinho bonito Ele tem 4 de skills Por isso que ele foi escolhido Ele é canhotinho Ele joga aqui de Mei, né? Obviamente Tem uns status aqui mais ou menos Vai ser mais rabiscante do que qualquer coisa Bora pro jogo Ó, tem duas playstiles Nem tinha visto Tem Firula e Trivela Entendi Vai ser lisinho, tá? Vai ser lisinho Por 200 moedinhas Chega então pro lugar do Nicolas Firmino Colocar o Firmino aqui no banco O banco tá quase completo Já foram 5 evoluções Vamos lá então pra sexta rolada E caiu uma posição que já tá melhorada Claro, a gente não pode melhorar A gente só vai ignorar e rodar de novo Lá, roletinha Tá benção Goleiro! Aqui eu já sei o que vocês vão pedir, né? Vamos evoluir então o nosso goleiro A gente vai aqui então de clean sheet Pra evoluir o nosso grandiosíssimo Marcelo Marcelo quem? Marcelo Pintacilga aqui Que tá pegando até que bem, né? Ele é alto Jogou 10 partidas já Vamos aqui então tentar o clean sheet Pra tentar evoluir Ele Lembrando que a gente tá na Oitava Nona divisão Se ganhar mais uma Chega na oitava, tá? Simbora Simbora de gameplay Tá precisando de cons pro UFC? Acesse Futshopbr.com E use o cupom Bruxo10 Pra ter aquele desconto O link tá na descrição Let's go, let's go, let's go Primeiro adversário aqui Na verdade é o segundo episódio Primeiro do dia Vem com a logo do Ginezes Vem com Castil Orbán e Rúmels Schlager Andres Magu Bull Werner Bonifácio O objetivo aqui Tá embaixo da câmera É ficar no clean sheet Simbora, 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 simbora O Charles Tocou no Cesar Daqui 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 mais uma Daqui Charles Tá lá dentro Bateu, Rafael Aí, toca, toca, toca Bateu Sem goleiro Vamos É o príncipe É o príncipe Charles é o nome dele Lá vem o Bonifácio Bateu Linda bola, linda bola Tá safe Tá safe Pô, podia quitar, né A gente podia fazer mais gol Pra ele quitar E ficar no clean sheet Aqui Vai, Niverton Vai, Cezinha Vamo Brasil Vai, 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 vai Vai, vamos Golaço, golaço, golaço Tá de trás, zaga Impedido, impedido, impedido Ai, merda Ai, merda Vamo Não, 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 não Não Ai, é triste Também só ganhei com os bronzes Pior handicap ajuda Vamo focar aqui agora então Pra Pelo menos ganhar a partida aqui Pra gente subir de divisão, né Olha o Werner Olha o Werner 2x2 Acho que deu desanimado aqui Vamo tentar focar Vamo tentar focar Dei uma desanimada aqui Porque, pô Mexi o goleiro certinho, né Vale o jogo 2x2 Já tô aqui Passa as costas Impedido Não tava impedido O que o oponente vira É, aqui o psicológico contou muito Eu Cateei pra caramba Aquele gol Cabecei o goleiro certinho 4x2 Quer justiça Joga xadrez O jogo ele é muito emocional, né Eita, pegaram 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 muito Isso aqui é vermelho, né Professor Rezinha Rezinha bateu Tá lá 4x3 Vamo em busca Busca no empate aqui Pelo menos Primeiro gol Acabou com a nossa confiança, né Hum Vai daqui Ficou errado O jogo ajustou o passo pra ele Olha a green E aqui acaba o jogo, né 3x3 Aqui acaba o jogo Ih Lindo, Cesar Ih, linda Netherton Pegaram de novo Nada de vermelho, né Nada de vermelho Partilhou o Cesar Pra cobrança Sentou o tubo no meio 5x4 Mas A gente vai cair o patamar Não vai upar o goleiro A gente cai aqui de patamar Pra bandeirola De novo Bora Vamo lá Tadauks Filo, ó Como é que ele vem? Mendia, Marcinho, Laporte Kimit, Dia e Arnautovic No ataque Vamo Temos que pará-los Temos que pará-los Essa é a nossa função Vai, Jonathan Tocou Bateu Boa, Jonathan Tocou, Cezinha Agora sim Continências pro homem Tá fácil fazer gol, tá? Tá fácil fazer gol Confia Abaixo Ligou o Cesar Passou e deu Passou Dei pra ele A GFT Tá aqui, safe Tá aqui, tá aqui dentro Mais uma no C Ai Pênalti Pegaram Pegaram É vermelho Sem conversa Sem conversa Não Partilha o Cesar Pra cobrança Pra cobrança Vamos 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 Aqui Pra baixo Cesar Vai Cezinha Driblou o goleiro Caixa Caixa Cezinha Cezinha Tocou Charles 7x0 Vamos 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 Ai Que dificuldade Cara Que dificuldade A gente avança Uma casinha Aqui agora Então E bora Evoluir o nosso Goleirão Então E o escolhido Aqui pra posição É o Lucas Paz Muito por conta Da altura dele Ele tem 1,96 De altura E 300 moedas 400 moedas E Grande Marcelo Obrigado pelos Serviços prestados Lucas Paz Seja Bem Vindo E bora De roleta Temos 3 posições Pra mudar Mais uma roletada Então Só pode cair Zagueiro Esquerdo Direito E lateral Direito Vamos rodar Até cair um deles Bora lá E aos Zagueiro Esquerdo Beleza Vamos então Algum objetivo aqui Pra gente melhorar O zagueiro Esquerdo Escolhido aqui Por unanimidade A regra A regra é a seguinte Vai servir Para os Dois Zagueiros Vai servir Para os Dois Zagueiros É Como a gente Vai Fazer Esse aqui Primeiro Fica um jogo Ele tem que fazer 3 desarmes Sem tomar cartão Seja 3 desarmes Limpos 3 ou mais Desarmes Sem tomar cartão Rafael Nosso anjo É o que vai ser O pado Se a gente Conseguir o objetivo Bora lá então Pra mais uma partidinha Division Rival Vamos lá Partida de acesso Legaliza a erva Don't worry Partida de acesso E com upgrade ainda Vem com weird Carrasco Sanker no ataque Ele vai ter que Desarmar Sanker Beleza Só vames Só vames Tem que ganhar Tem que ganhar Vai Cezinha Na transição Isso A saída Vai Cezinha Tocou Vamos Bate continuência Pro homem Bate Eles não deixaram Bora 1x0 Vamos Carnalda É nóis aqui Aqui é nóis Aqui é nóis Aqui é nóis Boa Max GFT é boa Vai Jonathan Aqui no Não é o Cezar não É o Max Parou Tocou Olha o Cezar Chegando Tocou mais uma Neverton Não Neverton Time do cara Legalize FC A música que está tocando Caximbo da paz Cezinha Que linda Lá embaixo Passa na lateral Olha que visão de jogo Olha que visão de jogo Vai GFT Vai GFT Tocou Vamos 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 2x0 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 Cezar Max Hum Esse é uma baita Tabela Vamos Rafa Acabou Acabou F evolução F evolução F evolução Carrasco Cruzou No segundo pau Boa Lucas Ai Jonathan Ai Aqui GFT Ai vai Jonathan Vai vai O Uno Puxando a marcha Nossa Cezinha Que dominou ruim Dominou Cezinha Meu Deus Cara No primeiro tempo Aqui 2x0 Bora Aqui mamãe Aqui mamei Sanker Como vem Nossa Eu manjo Muito De mexer o goleiro Eu manjo Muito De mexer o goleiro Tá Tem que respeitar Aí é foda Velho Aí é foda Eu não aceito Tomar gol de cabeça No escanteio Velho Não aceito Pastor No Cesar Vai Cesar Daí é ele O que é de ele Vamos ganhar essa merda Não vai ter objetivo Mas vamos ganhar essa merda Bora Daí é ele O que é de ele Oh Que tapinha Pastor Tomou um desconecte Aqui na última partida A gente tava ganhando Aqui né A gente ia Tava upando já A gente tava ganhando De 2x0 né Não sei se salvou o vídeo Vou ver depois Tava ganhando De 2x0 E Era uma partida Que a gente tinha tudo 3x1 na verdade Tinha tudo pra subir De divisão ali Paciência Tá fora do nosso controle Agora além de tudo A gente cai Um patamarzinho ainda né GG Darrafo Futebol Clube Vamos descer nele então Vamos descer nele Vem com Alisson Gomes Conate Fekir Belligan Gak Rodrigo Martinelli Timasso Tava menina ali também Eu já esmorrei Tudo que eu podia esmorrar Já nesse jogo Rodraiga Bola é boa pro Gak Pô Mexi o goleiro Boa Bela defesa Ele é muito bom O Rafael Primeiro desarme Primeiro desarme Meu Deus Meu Deus É nossa Não é nossa Tu é nossa esperança Eu aqui Vai Jonatas Vai Jonatas Toca no Max Vai Max Vamos Brasil Valente Bruno Vamos 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 Roda 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 Bora 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 1x0 Dominou ela Tá ligado Porra Mais um desarme Mais um desarme Do Rafael Não Não era aqui Não era aqui Não era aqui Você sabe que não era aqui Porra Mais um desarme Dele se tomar cartão Ele upa Vai vai No R1 No R1 No R1 No R1 Tocou Cezinha Vamos Alguém Caralho Concentrar Concentrar Boa Boa Ai 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 Jogo Nossa Eu mexo muito Goleiro Tá pai Eu mexo Muito Goleiro Tá meu lindo Tem que respeitar Boa Rafael Ah Foi um desarme de sucesso Aqui né Posso considerar que foi A bola só sobrou pro cara Se a gente não tomar cartão Com ele até o final do jogo A gente chupa ele Boa Mais um ainda Se tivesse com dúvida Mais um Safe daqui Vai Jonathan Correu rápido Correu no R1 Vai R1 Vai R1 Tocou Cezinha Vamos Chate Vamos Galera Vamos Que tambo gigante Let's bora Let's bora Let's bora Entendi meu lindo Toma mais uma do Rafael Pra você então Já vale o jogo 2x0 pra gente Bora A gente tá na nona A gente ganhou Pra ir pra oitava E tomou Caiu a energia A perna Linda Vai Cesar Vai Cesar Tocou Vamos Max Se fosse o mini Que isso fazia Ligou a pressão né Todo mundo que tá perdendo Pro bronze Tá ligando a pressão Aí é foda Aí é foda Isso aqui Que é a parte foda De usar os bronzes Tá Essa é a parte Embaçada De usar os bronzes Nossa Eu mexo muito Eu mexo muito Eu mexo muito Caraca Eu aluguei um triplex Na mente do adversário Aqui galera Beleza Tranquilix Vai Little Cesar Daqui Little Cesar Vai Charles Vai Príncipe Vai Príncipe Tocou Eu não quero saber Não quero saber Eu não quero saber Vamos Jonathas Vamos Jonathas 3x0 Bora galera Esse time aqui é só vovó Não tem outro gol pra fazer Tô no bronze pô Rodraigo Linda Rafael Puta Que zagueiro Absurdo Vou sentir falta Vou sentir falta Do meu anjo Direita Aqui Chegando aqui Parece que ele largou O controle Largou Era o elástico O que eu vou fazer aqui Vou fazer isso né Vou fazer um gol O que eu vou fazer aqui Vou fazer um gol Caraca Estamos jogando muito Estamos jogando muito Estamos jogando muito Golaço Cezinha Vai Cesar Pô Aí é foda hein Vai lá tomar o gol Só pra não ter o clinchit Não Vai ser em clinchit Não Fechando com chave de ouro Rafael É o nome da fera E vai ser upado agora Que vitória Que vitória Tete de pé Três vencidas Meu ovo hein Isso é um monte Perecidamente upado Tá Rafa E agora a gente chega aqui Na bandeirola Da oitava divisão De novo né Na portinha Da oitava divisão De novo Bora pra ele Temos um problema Só temos um zagueiro Bronze raro Brasileiro No jogo todo Que é o Leandro Ele é alta baixa Inclusive Porque ele é lateral E faz zagueiro improvisado O que será que a gente faz Pra resolver isso aqui agora Finalizando aqui então Já que a gente evoluiu O Rafael Na última partida A gente vai pegar O único bronze raro Que tem aqui De zagueiro Tá Como é que vai funcionar então A gente vai pegar o Leandro Aqui Lá ele Vamos colocar ele aqui no time No lugar Dele mesmo E faltam duas posições agora Que é o Elzinho E o Pastor Não tem outro zagueiro Bronze raro Brasileiro Tá Mas o Elzinho Pode ser evoluído Pelo Evolutions Então caso caia Zagueiro A gente vai Jogar Vai cumprir o objetivo E vai usar o Elzinho Pra fazer o Evolutions Aqui Então Tá Isso vai ficar pro próximo episódio Muito obrigado Deixa o teu like Se inscreve Ativa o sininho A roupa tá mudando Vou terminar esse Já vou começar o outro Pra gravar aqui Twitch TV O Bruxo Fute Tamo junto Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL